Música Hoje nós vamos ter aqui o encontro de artesãos que vão a partir do programa assinado pela prefeitura com o Sebrae São Paulo desenvolver a gestão de um grupo de 135 artesãos. A proposta é desenvolver uma cadeia produtiva que já foi identificada e que é a vocação da cidade. Então o Sebrae São Paulo, a partir do desenvolvimento local, que é um programa que já existe em outros municípios, procurou aqui uma primeira etapa. Nós estamos aqui num momento transitório, o município está iniciando com esse programa e a partir de agora a gente pensa em desenvolver nos próximos anos etapas mais elaboradas com esse grupo. O Sebrae é um importante parceiro no desenvolvimento do empreendedorismo de qualquer município hoje do Brasil e especificamente de Ibitinga com essa iniciativa do Ibitinga mais empreendedor. Nós temos uma característica muito peculiar aqui do nosso município que nós somos um arranjo produtivo local de bordados e enxovais. Essa iniciativa do Sebrae vai ser fundamental para a gente buscar desenvolver com esses artesãos o espírito empreendedor, buscar a formalização, buscar novos comércios, buscar novas ferramentas para comercializar os seus produtos, inclusive inovações como a internet, o e-commerce. A gente sabe que a adesão vai ser gradativa a essas novas práticas e novas iniciativas, mas tenho certeza também que na medida em que os resultados forem aparecendo em decorrência dessa parceria com o Sebrae, mais pessoas vão aderir. Porque o que todo mundo quer, principalmente quem tem o espírito empreendedor, é crescer. O que é a gente tem que ter aprendizado? Traz aprendizado para a gente. Eu já fiz já uma vez o curso. Aprendi alguma coisa que eu não sabia nada. E eu acho que é uma boa, acho que a pessoa tem que fazer sim, buscar o conhecimento. A gente tem o dom, né? A gente fala de produzir as coisas, de criar. Só que, eu falo por mim, a dificuldade é você pôr preço, é conseguir divulgar. Depende também da dedicação da gente, né? Porque não adianta nada a cidade oferecer esse curso pra gente se a gente não aproveitar, né? Porque eu falo, não existe sorte, existe o preparo e a oportunidade. Antigamente a gente não sabia fazer cálculos, não sabia. Tipo assim, a minha semaninha, como você tá falando, eu faço semaninha, eu fabrico semaninha. Não é porque a vizinha vende lá por 10, que eu tenho que vender a minha por 10. Tanto é que eu inovo, eu inovo todo mundo, de cada dois meses eu inovo, desenho, inovo, sabe? O que quer dizer? Eu vendo a semaninha acima do que o pessoal vende, mas eu vendo. Entendeu por quê? Eu tô sempre inovando. Tem muita gente que fala isso pra mim, eu votei por causa que você tratou eu bem, você sorriu pra mim. O que você tem que fazer? É isso. É o sorriso, é cativar a pessoa. Mas eu aprendi isso, porque eu também não sabia. Se o município que ele identifica uma vocação não observa a necessidade de capacitação empreendedora, ele está perdendo a oportunidade de criar uma fonte de geração de renda e uma taxa de ocupação no município que traz menos vulnerabilidade social, aprimora ainda a questão da arrecadação municipal e traz para o município a possibilidade de empregabilidade. Legenda Adriana Zanotto